Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vai dar merda, hein? Tá achando que vai dar merda essa, hein? Vai dar muita merda, pode ter certeza Nossa do céu, um monte de chiles de bike, tá de sacanagem, ó Não, olha a bike daquele outro cara, velho, de correr Cadê? Bike de corrida ali, olha Olha que arrombado Ele quer ser o bonzão, velho, ele vai ter que rampar ali, ele tá fudido, mas como é que vai rampar com essa bike? Não, o cara quase caiu em cima de mim Ah, filha da puta O cara já caiu em cima do meu cangote ali, velho Pô, o Souza tá assistindo, ô Souza, eu vou falar aqui, velho, eu não te expulsei por querer não, tá, velho? Eu sei que tu tá assistindo aí agora Foi... eu até falei com o Mercena que eu fui multar e acabei te expulsando, foi mal Fica bravo não, na próxima eu tô forte Vai, 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 moleque É só pegadinha, velho Chega uma parte do morro ali que você não vê o bagulho Quando você vai ver, já era, velho Vai, 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 moleque, foi, moleque Nossa, mano Nossa, eu passei Daquele jeito, quebrando tudo Quebrando ossos Cadê, 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 cadê o checkpoint? Aqui Aí Nossa Cadê o outro, cadê o outro? Tá aqui embaixo Desce aí, Madruga, desce aí, Madruga Caraca Não, Madruga, não, Madruga Não, freia, freia, Madruga Cadê o outro checkpoint? Caralho Cadê o outro checkpoint, velho Ficou lá pra cima Tô em último nessa merda, velho Pô, em último Eu que tô em último Ó, aí Calma, calma Caralho, de novo, velho Caralho, eu tô agarrando aqui nessa parada mais fácil Tô em quinto, velho Olha que sorte Aí, porra, peguei Você tá doido Porra, você desce o morro Sobe o morro Tô em penúltimo, velho Tá doido, ó Nossa, cara O foda é que tu não pode ficar pulando muito, cara Se tu ficar pulando muito Tu acaba Olha isso Eu tô imaginando aquele cara lá de... Com aquela de velocidade Aquela bike de velocidade Ele tá em uma lava Quis dar uma de esperto Mas se deu mal, velho Olha isso Ai, cara, não Mano, o cara me pilantrou de propósito, velho Mas deu certo ainda, mano Caralho Não Olha da puta O errado tá dando certo Calma, calma, calma Caraca, Madruga Como faz pra subir aqui, Madruga? Nossa, nossa Freia, freia Freia, Madruga Freia Caralho Caralho, não sobe, velho Vai Agora vai subir Vai Isso Caramba, Madruga Não Deixa eu chegar aí que eu te explico Vou te explicar agora Eu já tô subindo aqui, parça Só sentando Vai sentando Vai sentando Calma, calma Isso Os caras tão agarrados aqui pelo jeito, ó Ah, aqui tem que subir, ó Subir esse morro aqui, não é isso? Caraca, velho Tem que subir o morro, parça Só que cano Calma, calma Pedalando acho que vai, rapaz Vai nada Ó Mano, você não tem noção da subida, velho Pegou Pegou Caralho, não tô conseguindo Caraca, velho Mano Caraca, velho Tá cansando meus dedos, parça Esse cara tá ali em cima, velho Eu não tô aguentando mais, mano Vai Vai Subindo o paredão, velho Vou pegar o vencedor agora, hein É tu que tá aqui na frente? Sei lá, mano Só sei que eu passei aqui, velho Tem um esqueminha pra subir mais rápido Eita, velho Tá caracço Caralho, que doideira é essa, velho Olha isso Calma, calma Isso, moleque Pega, pega o checkpoint Mano Meu dedo adormeceu, cara Que loucura, família Essa aqui vale muito aí seu like, hein, família Na moral Isso, moleque Eu tô só em último, velho Lembrando que o link vai ficar aí na descrição aí Pra galera É isso aí, galera Calma, aguinho Calma, calma Agui é louco Ai, não pode voar, não Ai, caralho Não, meu Deus, não Tem que jogar aqui, porra Que porra é essa Vamos botar uma dificuldade aí, né, família Olha quem tá aqui Ai, caralho Nossa Eu tentei imitar ali agora, velho Tu pegou? Peguei nada, velho Não, não, não Aqui tem que cair na moral, ó Tem nada Cai na moral Não cai na moral Cai na moral Dá aquela voada marota Virou Caraca, morreu Vai, vamos na pedalada agora, hein Eu e o Madruga na pedalada agora Caralho Os caras tão muito longe, velho Ah, terminaram em primeiro lugar, velho Eu vou tomar em C Caramba, velho Vai, 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 vai O cara tem controle turbo, velho Daí ele segura o X O bagulho vai pedalando Não é, não Onde você vai, Madruga? É aqui, velho Que merda Ai, caralho Caralho Não, não Não Passou Não, não Tu passou? Passei, mano Ai, caralho Porra, mano Caralho Garrei aqui Eu vou tomar em C Eu não acredito, velho Putz, os caras tão agarrados aqui, velho Passa aí essa parte Vai, isso Merda Nossa, mano Você não tem noção Peguei, peguei Pô O bagulho tá Os caras tão agarrados aonde aí? Mano O cara colocou a parada, velho Calma Ah, mano Calma, Madruga Isso, moleque A parada tem que ir pra onde? Porra, mano Meu dedo aqui já não... Ó, a parada tá por baixo d'água, velho Como é que nós vamos passar aqui? Mano do céu Que loucura A parada tá por baixo d'água, velho Nossa, cara Ah, não tem como passar aqui, não Tem, velho Ó, calma Ai, cara Meu dedo moeu Vai, moleque Vitara Que loucura, velho Vai, vai, vai Ah, mano Ali não pode nem Caralho, mano É que meu dedo não... Tem que rampar lá na frente já, velho Não, aqui não Não, não Não tem como Como é que eu vou rampar ali? Vou ter que vir direto, velho Vai A correnteza levou Ah, mano Caralho Meu Deus do céu Caralho Ô, tu tem que rampar direto ali, velho Tu não pode parar aqui Ai, mano Eu peguei um acete nessa... Não, NC, não Caralho, já contou Ah, mano Ah, que carro... Não, mano Que loucura, velho Caralho Caralho, porra Aí não, velho Porra Oito caras só Passou quatro Acho que já era, né Passou quatro Já contou NC Galera, corrigir de BMX Foda pra caralho, velho Mas o final ali, porra Final zoeiro do caralho Vai se encerrar, velho Porra, então é isso, galera Um abraço Se gostou, já sabe Deixa aquele like, aquele favorito aí Se não conhece o Bond Só clicar aí na descrição Tá o link de todo mundo Então passa lá E dá aquele apoio Pra geral É isso, Mercena Vamos que vamos E falou É nóis Falou, família Pô, essa foi foda, velho Caralho